É muito bom estar na Mostra de São Paulo, que é a mostra mais importante de cinema do Brasil, com afinidade de títulos diferentes do mundo inteiro. É bom estar aqui, sempre. Acho que foi uma honra, um super orgulho. A Mostra tem uma tradição de filmes muito bem escolhidos. Esse ano é Tarkovski, o grande homenageado, que é um ídolo, um cara acima, não é exatamente um cineasta, é uma outra coisa, é um artista. Eu sou do Rio e eu sempre olhei a Mostra lá do Rio e pensei, pô, é um lugar que tem filmes intensos, filmes sérios, filmes bacanas, bem escolhidos. Assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Intanto, a coisa mais importante que ele sempre sosteneva era criar uma imagem artistica, e, portanto, um aprocho muito emotivo com o cinema. Estando eu aqui, mostrando o filme aqui em São Paulo, para mim é emocionante poder partilhar com as pessoas e o que quer partilhar com os paulistas. Estou muito feliz, né, com a primeira sessão do Jardes aqui em São Paulo. Uma nova sessão é sempre uma possibilidade do filme ganhar novos sentidos, né. É um grande presente, né, para a minha vida, assim, o encontro com o Jardes. O filme, ele é fruto desse encontro. Esse filme é o nosso encontro, nossa simbiose, né.